Esse aí sou eu! Dá pra não atar que eu tenho que dar um jeito na minha vida, né rapaziada? Salve rapaziada, o Gumi grava de conversando outro vídeo pra vocês. Mano, todo arrebentado, tamo melhorando aí da queda, né? Mas tamo no caminho. Família, hoje eu vou na pista, no local, onde que eu caí, pra explicar melhor pra vocês. Mostra lá, mano, como que foi explicar certinho, entendeu? E pra vocês entenderem melhor, porque mano, parece ser... é uma queda muito simples na real. Mas mano, tá sujeito a acontecer com todo mundo, entendeu? Aconteceu comigo, mano, e pode acontecer com vocês. E por isso mesmo que eu vou lá explicar, mano, pra que não aconteça, pra vocês entenderem melhor. Demorou? Já deixa o likezão no início do vídeo, se inscreva no canal, quem não for inscrito, ative o sino pra não perder nenhuma notificação. Antes de mais nada, família. Olha aí, essa aqui é a calça que eu tava. Mano, eu ralei com ela aqui no joelho, né velho? Mas protegeu bastante. Você vê como tá a calça aqui, ela ralou, mano, até do lado de trás. Até do lado de trás ela deu uma ralada aí, ó mano. Ela pegou aqui, velho. Olha que eu vou pegar aqui, mano. Se pega a ferramenta, já pensou se não funciona mais? Isso aqui, mano, foi daqui. Ela subiu, mas ela protegeu essa parte aqui, ó. Como é que tá? Velho, é isso. Se eu tivesse com o moletom, velho, tinha evitado bastante coisa disso aqui, ó. E velho, das antigas. Quem me acompanha na época da XT, mano, eu só andava de moletom. Podia estar um sol de 50 graus na sombra, que eu tava de moletom. Mas o tempo mudou, tava de camiseta e me lasquei. A moto, já chegou uns presentinhos pra ela aqui, família. Um slide de novo, ó. O que tava nela é esse aqui, ó. Esse aqui é o que tava nela. Família, eu não curto muito, mano. Eu acho esses aqui, ó, mais simplesinho, tá ligado? Eu acho esses aqui mais bonito. Eu ia tirar esses que tava nela, mano, porque eu não gosto. Mas graças a Deus que eu não tirei, mano. Porque se eu tiro, tinha arrebentado essa lateral todinha da moto aqui. Chegou também esse aqui de balança, ó. Pra colocar bem aqui, ó. Se liga. Bem aqui. Protege um pouco de estragar parafuso, a balança, tá ligado? Aqui ainda pegou a balança bem aqui, ó. Mas se ela tivesse virada, se tivesse esse aqui, protegeria um pouco aqui. Acho que não evitaria de pegar esse aí, não. Mas, enfim. Vamos usar, né, mano? Como vocês viram aí, slider salvou a moto. É isso. Vamos partir lá pra pista agora, rapaziada. Acompanha. Eu vou explicar tudo pra vocês como que aconteceu. Demorou? Chegamos aqui na pista, rapaziada. Pra quem não conhece, essa aqui é a pista que nós, mano, tá gostando de empinar, de carenada. E nesse lugar aqui, rapaziada, onde nós tá, foi bem onde nós caiu com a S1000, mano. Onde nós começou a cair. Geralmente nós empina, eu, né? Empino lá na... Vai ser empina lá naquela árvore lá, mano. O que que aconteceu? Eu vim, mandei um grau, controlei ela, soltei as mãos. Andei um tempo da hora aí, sem as mãos. E aqui, como vocês percebem, família, a pista, ela é muito assim, ó. Entendeu? Isso, geralmente, é por causa da descaída da água. Pra não juntar água no meio da pista. Então aqui, nós empinando aqui na mão certa, né? A moto sempre vai tá puxando pra direita. Que é o canto da pista que nós caiu. Tem pista que tem mais descaída, tem pista que tem menos. Essa aqui, família, tem muita descaída. Joga muito pro lado, entendeu? E ela puxou muito pra esse lado aqui. Velho, eu controlei tudo. Na hora que ela desceu, minha intenção já era vir dar um quebrão. E já subir com ela jogando pro outro lado da pista. Pra depois ela vir puxando pra direita de novo, sabe? Família, só que ela tinha puxado muito pra direita. Eu não tinha percebido. Na hora que, mano, que ela colocou a frente no chão. Eu já tava com a moto meio deitada, já pra puxar no quebrão. Subir ela de novo. Só que, mano, ela já tinha passado pra fora da pista. E, mano, por coincidência, aonde, mano, que ela desceu. É onde que o desnível da pista é maior. Olha aí aqui, rapaziada. A parte que ela desceu a frente é bem aqui, ó. Se você prestar atenção, ali já é bem menos. Se ela tivesse descido ali, mano, com certeza eu teria recuperado a moto. Se eu tivesse ido aqui em Red City, eu teria recuperado. Mas minha intenção foi a descida. Mano, fazendo um quebrão pra subir a moto. De novo, dentro da moto, tava assim, ó. Se ela tivesse assim, ia ficar lá. Olha aqui, a moto já começou a pegar mais do chão, ó. Assim, ó. Foi arrastando, ó. E tem aquela mancha marrom lá, ó. Aonde que nós passamos, mano? Que a moto parou e vazou o óleo do motor, que eu vi que tava, mano, quebrado. Eu não sei se eu parei muito longe da moto, você lembra, Marcos? É, eu parei mais aqui e a moto mais pra frente, né? Então é isso que é o local, rapaziada. Lá onde vazou todo o óleo, aqui é onde a moto parou. Olha o tamanho da mancha de óleo, rapaziada. Vazou praticamente o óleo todo da moto ali. Nós levantou ela, depois colocou ela ali, ó. Uma manchinha de óleo ali. Ela arrastou de lá onde nós tava, mais ou menos ali na linha do Golf, ó. E veio pra lá aqui. Velho, arrastou muito a moto, mas assim, pela velocidade, tava com uns 80km. Agora, acho que ralou até pouco. Aqui, aí, tem um suporte no asfalto que foi dela, ó. E o da hora, família, é que essa pista aqui, ela não tem aqueles bloquinhos, tipo, o nome da pista, que geralmente chama de tartarquinha. Não sei, cada cidade geralmente o povo chama de um nome. Porque quando tem aquilo ali que a moto vai arrastando, tipo, pega motor, mano, já era. Arrebenta logo tudo, tipo, pega slider já, mano. Estrói o slider e já começa, mano, a pegar, tipo, a lateral da moto mesmo. Ainda bem que aqui não tem isso. Olha aí o desnível da pista. Aqui pra vocês verem, ó, que ela tem menos. Ali, mano, pra onde que ela caiu, tem bem mais, ó. E aqui mesmo, praticamente, mano, nem... Mano, é bem pouquinho, ó. É o dia, mano. Quando é pra acontecer, mano, não tem quem segura, né, velho. Mas é isso, velho. Só agradecer mesmo a Deus que nós tá bem, né, velho. Porque, assim, na hora que nós caiu, nós tava na velocidade de 80km por hora. É devagar pra essas motos, mano, mas é uma velocidade já forte, mano. É uma velocidade, tipo, assim, é o limite de você andar numa rodovia. Tá aí, rapaziada. Se eu disser, mano, é que na hora, pra mim, que a moto tava perto, pra mim que a moto tava aqui, ó. Coisa de quatro dedos, mano. Pra mim que ela tava aqui, ia dar pra subir jogando ela pra lá. Se eu soubesse que ia passar da pista e tivesse ido aqui com ela reta, ela não teria, mano, não teria caído, velho. Que aqui dá pra recuperar a moto de boa. Mas fica a dica aí, ficou aprendizado, né, família. A gente geralmente aprende de duas formas, né, mano. Uma é pensando bastante a tensão e se prevenir na outra, é na dor, mano. Porque é com o seu, né, velho. E tem como aprender com o erro dos outros também. Então espero que vocês aprendam com o meu erro aí, certo? Aquele salvão pra geral, rapaziada. Tamo junto e fui. Tamo junto e fui.